Vinicius, vocês já falaram sobre ele, já veio para o estádio? Ah, ele não é importante. Ele é estrela? Show! Vocês estão acompanhando direto. Mas acho que vale a pena ressaltar a estrela. Antes desse estúdio existir, do jeito que ele está, esse cara aqui já acompanhou desde o início, a montagem e tudo. Só existe por causa dele, velho. Tá? Esse é o cara, velho. Esse é o verdadeiro cara, hein? Estamos aqui gravando o Menino Mini. E aí? E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Eu estou sempre aqui junto com o meu amigo Vini. Fala, galera. Oi, meu nome é Vinicius, eu tenho 26 anos, eu sou produtor de esportes aqui na Level Up, trabalhando principalmente com PUBG Mobile. Estou na correria desde os meus 14 anos, mais ou menos. Eu já trabalhei de telemarketing, trabalhei tanto dentro da minha faculdade fazendo monitoria, quanto trabalhando na faculdade de Medicina da USP. Acordava quatro da manhã para ir trampar na USP, depois ia para a faculdade, ficava trabalhando na faculdade até às sete da noite, e depois eu ficava até dez e quarenta na faculdade, e chegava meia-noite e ficava repetindo. Foi, foi crazy. Fui estagiário no Jornal do Grande ABC. Também eu trabalhei como câmera e cuidando de um estúdio numa TV lá de Santo André. Deixa eu ver mais. Como todo adolescente eu estava bem perdido do que fazer. E eu comecei a fazer faculdade de TI. Eu gostava da aplicação das coisas, mas o jeito que era pensado era extremamente lógico e objetivo. E aí, com um semestre de curso, eu reprovei isso lá em seis matérias. Eu falei, ok, não é para mim isso, né? O que me move de verdade é esse sentimento. Sabe aquele arrepio que dá quando você está assistindo uma coisa muito legal? Você sente aquele momento de tipo, tá, é agora. Tipo, a coisa está acontecendo. Eu estou vendo um negócio meio épico assim, sabe? E aí eu sentia, ainda sinto isso muito com o cinema. Isso sempre me moveu muito. E eu falei, ok, eu quero também causar esse sentimento nas pessoas, né? E foi por isso que eu fiz o audiovisual. Para falar a verdade, nunca foi muito claro para mim que o esportes poderia ser uma carreira. Eu achei essa vaga na level up. Eu fui me entregando de verdade. Tinha algumas coisas que eu não dominava, mas eu fui me entregando e fui aprendendo o que eu não sabia. Fui passando as fases e na entrevista final com o Jean, que era meu chefe até então, eu pensei. E foi muito legal. Estou aqui até hoje. Produzir um campeonato é muito louco. Porque mais ou menos tudo que pode dar errado um dia vai dar. Então a minha rotina é mais ou menos assim. A gente tem uma ideia na nossa reunião com a minha equipe de esportes. A gente leva essa ideia para a China. E se eles gostarem dessa ideia, o pessoal da Tencent, a gente começa a produzir um campeonato. E aí a gente começa na nossa rotina de testar tudo, de alinhar com League Ops, contratar as equipes, produzir troféu, conseguir as camisetas. A gente criou esse cenário. É algo muito dinâmico que nunca tem uma rotina, de fato. E as coisas mudam o tempo todo. Mas eu acho que é essa mudança que também torna o show sempre novo. Tem uma galera muito grande que produz as lives. Tem um pessoal que desempenha bastante. Eu acho que o nosso maior trunfo aqui é que o pessoal realmente gosta do que está fazendo e ajuda a gente. Eu acho que tudo começa com o P.O. do projeto. P.O. vem de Project Owner, que é quem está cuidando do projeto. Ali é o cara que está olhando mais de fora e administrando tudo. Depois disso a gente tem os produtores, que sou eu. E mais uma pessoa aqui, que é o Alessandro. A nossa função de produção aqui em PUBG Mobile, ela vai desde a parte artística até a parte técnica. Então desde o momento que eu faço o roteiro e penso numa arte, eu também vou lá e pego o cabo e me deixo na rede, sabe? A gente faz de tudo. Bem-vindos ao estúdio. Aqui nós temos o nosso mesinho de som. Aqui a gente tem o nosso operador de corte, o André. Dá um salve aí, André. Tudo bem? Certo? Geralmente quando fala produção é ele. Bruno. Bruno do áudio. Esse aqui é o Alex. Alex Pabos. E o Guile. E o Guile que estão treinando aí para vir trampar com a gente também. Cadu Estatísticas barra GC barra Café. Extremamente sem saber o que fazer, né? Não, trabalha. É isso. A gente tem o Shredder. Barra Paula. Faz o nosso replay. Belos cabelos. Aí aqui cuidando da live de Latam tem o Esteban, que faz o DTV da live de Latam. E o Edu que ajuda com áudio e monitoramento da live. E aqui que é onde a magia realmente acontece. Não tem isso. Não tem o jogo. A gente tem o Gustavo, o GDV. E todas aquelas telinhas ali. Cada telinha é uma pessoa que é um dos nossos specs. Aí a gente tem o HPK. Tem o Smash. Tem o Snow. Tem o Diego. Carbon. É, já era. É 15. É 15. É 15. Eu, 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 eu. Troca a cena. Troca a cena. É isso, papai. Fala. Boa time. João Matuk. Você quer o Nick ou quer o nome? O que você falou no vídeo? Lucas. O que é o Nick? É o Nick. Qual que é o Nick? É o Rimado. Rimado. Porque aqui todo mundo é otaku, nerd, tá? Claro, também tem os Crestles que são a nossa linha de frente aqui, né? Que estão aparecendo para vocês. Depois que a gente acaba um dia de campeonato, a gente senta todo mundo e dá uma conversada sobre qual vai ser a história do outro dia, né? A história do dia que eu fiz é justamente sobre a Enko não estar entregando tudo que pode, né? Então essa daqui é mais ou menos como a gente escolhe a história do dia. Quando acaba um dia de campeonato, a gente já começa a pensar em como a gente vai começar o outro. E aí nessa daqui a gente pensou em colocar os times que conseguiram se classificar, mas que não foram tão bem. Por exemplo, a Honorate Souls e a Enko. Então a gente vai começar com o entanto deles, que eles poderiam ter melhorado, poderiam ter evoluído durante o campeonato, mas que acabaram de venda. Então a gente vai fazer uma comparação entre o Golden e o Mitchell. Fala galera, esse aqui é o Diego, cuida do estúdio aqui, líder de produção. Mais um jeito correndo, né? Chegamos! Aí! Ó! Fersotti! 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 A gente dá uma focada dentro do jogo, a gente conversa com o Gustavo e falou, Gustavo, dá um pouco mais de atenção para esse time, porque vai ser hora que o Petário e o Vespa vão estar comentando deles. Então nessa parte é onde os caixas mais interagem com a gente também. E agora, é claro, na PMPL a gente tem a adição do Fersotti. É uma grande contribuição porque ele está mais dentro da comunidade do que todo mundo. Ele tem esse ponto direto com os jogadores, então eu literalmente chego nele e falo, Fersotti, quem você acha que é legal da gente entrevistar hoje? Vamos decidir aqui ao vivo agora quem a gente chama para a entrevista. Eu pensei em te chamar... O Jainco já teve essa entrevista com essa mesma fala. Sou? Tá. Você acha que a gente consegue alguém? Consegue. Eu... Eu chamo o Ninho para falar. Beleza. Quais são as suas previsões para Elodie, Caia? Eu não faço ideia. Qual é a sua escola se não está te trago, Caia? Eu não faço ideia. Não, ainda não. Eu fiz metade já. Eu costumo dizer que a nossa maior sorte aqui dentro e das coisas darem certo do jeito que dão é porque a gente tem um time que realmente se importa. Isso não é conversa. Eu sei que parece meio um papo meio de equipe assim, mas é que as pessoas realmente gostam muito do que estão fazendo aqui. Então, a gente se dá bem, cara. A gente se esforça também para se dar bem. Não, eu estou... Você não está vendo que eu estou brigando com ele? Nada, não. Ela não vai comigo. E aí? Vai terminar. Galera. Ele está aproveitando os últimos dias de trabalho. É o sonho dele para realizar trabalhar comigo. E agora ele está... Isso já está terminando, né? Eu sou que nem um afogado. Você não afogado quando está se afogando, ele puxa alguém junto. Vai ser você. Fique com medo, velho. Esse é o clima positivo aqui. O primeiro estúdio. É. O ao vivo, ele é uma pressão. As coisas dão errado. Às vezes não está nem na nossa mão. É. 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 Foi um dia que a gente perdeu o sinal do jogo. Para a live. A gente cortou para a câmera dos casters. E a gente ficou basicamente com o petário Vespa na câmera. E eles estavam olhando só o mapa do jogo. E eles estavam narrando. E nesse dia eu falei. Caramba. Esses caras são bons de verdade. E aí, Kai? Não. Você ainda está fazendo... Não. Você está de brincadeira, velho. Corre! A Kai leva... A Kai leva 10 minutos para escolher a escalação do Start Track. A Kai ainda está escalando? Paulo. Eu não sei. Ó. Seguinte. Start Track. Vocês vão ver esse vídeo depois. O pai vai ganhar 5%. É 300 pontos do Perzote. Tem 6 dias para atirar. Vou atirar. Passar. E humilhar ainda. Realmente a gente vai ter o depois. E a gente vai conseguir comprovar. É. Ou você vira um meme ou você sai comprovar. Não. Vocês deletam. Isso não é. Mostra o Start Track. Que talvez eu tenha sido campeão. Vai galera. Fica aí na posição que o Diegão só vazou. Tudo certo aí? Tudo certo. Valeu. 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 Ó produção. Qual aqui ó. Cafézinho. Show de bola. É o Cadu. Cadu ó. Um beijo Cadu. Boa noite meus caros amigos e amigas. Estamos ao vivo para o último final de semana dos League Days da PMPL Brasil Spring Season 2022. Eu sou o Tobolco. Estou sempre ao lado da Caia. E olha né. Vocês estão com um S de stream realmente. Porque promete demais Caia. A primeira coisa que você tem que pôr na cabeça. É que esportes é literalmente um mercado. Ele não é algo impossível de acontecer. Ele já está existindo hoje. Tem muita vontade de fazer algo que vocês gostem de verdade. Então é importante vocês saberem que quando vocês falam da produção. Ou quando tem um caster aqui na frente apresentando. Também tem uma galera muito grande lá atrás. Que está tipo ralando e se desdobrando para fazer tudo dar certo. E que essa galera também um dia pode ser você. Procura vaga nessa área. Não se intimida e vai para cima. Porque é um mercado aberto. E todo mundo que está assistindo aqui tem total condição de conseguir fazer parte. E de repente está fazendo o seu próprio show. Se você quer ver algo novo aqui na nossa live. Se você tem alguma ideia do que poderia mudar. Ou se tem algo até que vocês não gostam tanto. Pode usar literalmente esses comentários para dar ideias novas. Sugerem coisas. Mas aí eu vou ler. E eu acho que vai ser bom para a gente melhorar nosso show. Beleza? É isso galera. Eu posso mostrar para vocês? Eu vou mostrar aqui? É. A G arrumando o cabelo. Oi G. Oi G. O que? Oi Liz. P 가io G. Tchau. Tchau. A G. Legenda por Sônia Ruberti